A Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo celebrou sua padroeira em Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Dom Fernando Rifã, Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, presidiu missa seguida da procissão luminosa. As informações com Antônio Filho. Mantendo viva uma tradição iniciada em 1752, Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, abriu as portas de sua bonita igreja consagrada à Nossa Senhora do Carmo para as celebrações deste ano de 2024. A Santa Missa Solene foi presidida pelo Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, Dom Fernando Rifã. Em seguida, uma procissão luminosa percorreu as ruas do centro antigo da cidade. E logo depois dessas celebrações tão especiais, Dom Fernando falou com a equipe do JCTV. E aqui em Campos temos essa igreja anticuíssima, já desde o século XVIII, né? E muito fervorosa a comunidade, a Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. E graças a Deus, muito frequentada a igreja, tão bonita, bem estilo barroco, colonial, toda dourada. É uma das igrejas mais bonitas aqui de Campos. E graças a Deus, todos estão participando. É uma igreja muito participativa e a comunidade carmelitana, como você disse, está toda fiel. Graças a Deus. Os fiéis também manifestaram sua emoção com a oportunidade de participar de uma festa tão tradicional. A festa Nossa Senhora do Carmo vem se destacando em tempo aqui em Campos, com a sua bela tradição e sacralidade. E temos aqui a sua igreja, o seu templo, com os seus irmãos e a irmandade. Eu mesmo vim do município vizinho de Sorão da Barra para estar aqui prejudicando mais um ano a festa Nossa Senhora do Carmo. Desde criancinha, eu participo aqui. E para mim, sempre foi algo muito bonito e muito importante para a minha vida. Antônio Filho, para a Rede Vida de Televisão. Antônio Filho, para a Rede Vida de Televisão.